A atleta amazonense Luisa Marilac foi convocada para integrar a seleção brasileira, que vai disputar a Copa Pacífico de Natação. Esta é a terceira vez que a atleta defende o Brasil nesta competição. Você treina a sua vida inteira esperando uma convocação para você representar o seu país, que é o que acho que todo atleta espera, o que todo atleta quer. Então, quando chega este dia, nossa, não sei nem como explicar, é uma felicidade incrível, é muito bom. Estava na faculdade quando a minha mãe recebeu a notícia, ela foi me buscar, aí, minha filha, eu tenho uma coisa para te contar, assim. Aí eu, mãe, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa e tal. Ela, ai, você foi convocada, minha filha, parabéns. E a gente gritava, a gente estava super feliz. Luisa tem 16 anos, mas no currículo pesam participações importantes. Antes, em 2013, veio a primeira convocação para esta competição. Como resultado, Luisa trouxe para casa o bronze. Em 2014, ela participou do Mundial de Triátil nos Estados Unidos. A cada competição, uma nova amizade chega para somar conhecimento. E até mesmo com os outros países, né? Eu já tenho os meus amigos dos outros países, então, quando a gente viaja e se encontra nessa competição, é sempre muito bom. Porque você conversa sobre tudo, então, você conhece um pouco da cultura, conhece sobre os treinamentos que eles fazem lá. É bem legal. Além da Luisa, outro amazonense vai integrar a seleção. Ederson Maia vai fazer a sua estreia em competições internacionais. Diariamente, os treinos são assim. Os dois dividem a mesma raia. A especialidade do Ederson é no nado borboleta. Da Luisa, 100 e 200 metros livres. Essa vai ser a estreia do Ederson, da Luisa, já uma nova experiência. A competição acontece no dia 29 de setembro, em Santiago, no Chile. Eu quero estar bem focado para essa competição, porque é a primeira internacional. E eu quero ir bem forte para ela, para poder buscar uma medalha para o Amazonas e para o Brasil. Ederson descreve a sensação de representar o Brasil. Pô, muita felicidade. Eu pulei de alegria com a minha mãe, a gente que comemorou junto. Teve uma comemoração aqui no clube, todo mundo fez uma festinha bem bacana. Não tem descrição, né? É incrível a sensação. É uma felicidade enorme, porque é o teu país. Você está representando o teu país, então é sempre muito gratificante você ser convocado. O trabalho foi feito desde o início do ano e deu resultado nas competições locais, mas o destaque foi na Copa Norte e Nordeste. Como explica o Elton Souza, técnico da equipe. Esses meninos foram o primeiro colocado, pelo menos, em uma prova no Norte e Nordeste. Então, nas últimas edições, nós conseguimos trazer medalhas de prata, de bronze, algumas pratas, com a delegação inteira. Os nossos atletas têm chance de medalha. A parceria nos treinos vai além das raias. Ele normalmente puxa, eu vou atrás, tentando alcançar, ele é bem rápido. Mas ele me motiva bastante. A gente está fazendo tiro, ele está um bora, aluno, não sei o que. Tem vezes que você está tão cansado, assim, né? E seu corpo vai pedindo aquele, nossa, dá uma paradinha e tal, mas você não pode. Aí ele chega lá, bora, bora que vai dar certo e tal. É muito importante, é muito legal. A gente conversa, né? E ela me ajuda com conselhos, dicas e é muito bom, porque a gente está sempre convivendo junto e é bastante legal. Facilita, assim, você não ficar tão nervoso, ficar mais tranquilo. Porque é como se você estivesse indo com uma família, na verdade, né? Então fica bem mais tranquilo. Além da Luísa e do Ederson, outros cinco nadadores amazonenses foram convocados para ir ao Chile, na Copa Pacífica. Agora os treinamentos são intensivos para essa competição. Eu tenho toda uma equipe multidisciplinar que me acompanha, né? Mas os meus... Eu tenho treino de musculação, eu tenho a natação em si, eu tenho treino de triatlon, que também ajuda bastante, e eu faço fisioterapia também. A gente está treinando continuamente com o professor, né? Sempre com treinos fortes, de intensidade maior, para poder chegar lá e ir no nível bem acima. É uma satisfação muito grande trabalhar com todos os atletas. Eles três que conseguiram essa vaga hoje, eles são referência para os mais novos. Então isso é gratificante como treinador, a gente sempre ter atletas na seleção brasileira, porque serve como incentivo para os outros atletas verem que é possível, né? Se você persistir, se você tiver muita força de vontade, nunca desistir, o resultado vem. Pode ser que não no tempo que você espera, mas ele vem com trabalho duro, diário e a persistência.